E hoje vamos até ao Vietnãm. E da nossa viagem ao Vietnãm, nós passamos por uma cidade que se chama Hoi An. Hoi An tem, ou é conhecida por ser a cidade das lanternas de luz. As lanternas, e estas lanternas, estima-se que tenham vindo da China, porque são lanternas chinesas, estas lanternas na cidade de Hoi An, no Vietnãm, são uma imagem de marca das noites vietnamitas. Elas são vendidas um pouco por toda a cidade, a cidade de Hoi An tem muitos sitios onde se podem vender estas lanternas, mas há um especial que nós visitamos, onde nós podemos aprender a fazer a lanterna e depois comprar lanternas, mas também comprar as lanternas que nós fizermos, por exemplo. Estas lanternas são colocadas todas as noites, diria, na cidade de Hoi An, mas particularmente numa noite especial, que é a noite de lua cheia. Nas noites de lua cheia em Hoi An, todas as luzes se apagam e a cidade fica toda iluminada apenas por estas lanternas. E elas são colocadas um pouco por toda a cidade, mas especialmente perto e também na ponte, que une os dois bairros de Hoi An, o bairro japonês e o bairro chinês. Por isso, quando nós estivermos no Vietnãm, em Hoi An, era obrigatório trazer uma lanterna de Hoi An. Hoje vamos viajar até Marrocos pela mão de um mestre, Hitchcock. Hitchcock tem uma série de filmes emblemáticos, um deles é O Homem que Sabia Demais. Um casal que está a passar férias em Marrocos, tão perto de Portugal, mas tão diferente em termos culturais e em termos de paisagem. É um excelente destino para quando pudermos viajar. Marrakech, as montanhas do Atlas, os desertos. A história de Hitchcock é uma história, como sempre, de suspense e de intriga internacional e que acaba por nos atrair para aquela história, mas também para o cenário onde se passa. Vai-se passar em diferentes países, mas Marrocos é o ponto inicial da história com que Hitchcock nos vai, como sempre, atrair e saber contar uma excelente história. keepando sua Simone. Fui. 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 Obrigado.